Fala galera, sejam muito bem-vindos ao SuperAção. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Gui e no vídeo de hoje eu vou falar aqui sobre o Xbox Series S. Afinal de contas, esse pequeno notável vale ou não a pena comprar? Ele que é o menor Xbox de todos os tempos e depois de 5 dias de exaustivos testes eu posso trazer então aqui a minha opinião. Vou tentar nesse vídeo ser o mais objetivo possível, afinal de contas, nos dias de hoje ninguém está aqui para perder muito tempo com muito blá blá blá. Então vamos direto ao que interessa, eu vou listar os pontos positivos e os pontos negativos. Primeiro ponto positivo do nosso pequeno notável é exatamente a portabilidade, a facilidade de transportar esse camarada. Muito tranquilo para você arrumar um lugar, seja na sala ou no quarto, o tamanho dele realmente é bem pequenino. Coisa que com o Playstation 5 e o Xbox Series X não dá porque são dois monstrinhos. Outro ponto positivo é o Quick Resume. É muito bacana, então vamos alternar aqui para a tela inicial aqui do Xbox Series S. E aí eu vou mostrar para vocês aqui que a gente tem a possibilidade de maneira muito rápida de alternar entre jogos. Então por exemplo, Ori é um dos que eu estou jogando, está aqui, ele já aparece. Quando aparece aquela informação lá no alto, superior direito, Quick Resume, olha a velocidade de você entrar no jogo sem precisar carregar. Isso aqui é espetacular. Tanto é que quando eu comecei aqui a testar o Playstation 5, eu já de cara senti muita falta desse recurso. E não está disponível, pelo menos por enquanto, no console da Sony. Então vamos lá. Colocar o Doom Eternal, que é o outro. Então apareceu ali o Quick Resume. Às vezes, pessoal, dá uma falha a questão do Quick Resume. Mas na maioria das vezes, eu diria mais de 90%, ele está funcionando muito bem. E pode ser muito bem otimizado em futuras atualizações. Mas se vocês viram a velocidade, são pouquíssimos segundos. Então isso é um ponto fortíssimo, muito forte nos consoles da Microsoft. Aqui no Series S, a gente não tem a capacidade total. Eu tenho até um outro vídeo só sobre Quick Resume. Vou deixar um card aqui para quem quiser conferir. Eu mostro quantos jogos o Series S suporta. Então, para quem quiser, confere lá. Vamos continuar então com aquele foco na objetividade. Trazendo aqui as minhas considerações sobre o console. Então já falei da portabilidade, o Quick Resume. Outro ponto aqui são os jogos otimizados. Então, quando você vai em Meus Jogos e App's. A gente inclusive tem a opção aqui do filtro. Em que a gente pode selecionar aqui. Ele vem por default em todos os tipos de console. Mas você pode selecionar aqui, otimizado para os jogos Xbox Series X e S. Ele vai mostrar quais são. Então, diferente dos demais jogos. Os que são otimizados. Que vem com esse símbolo aqui, X e S. Você vai ter a garantia aí de realmente um visual muito legal. Por exemplo, para quem não sabe. E muitos falam aí. E é verdade. O foco do Xbox Series S. É 1080p, 1440p de resolução. Mas ele é capaz sim de rodar jogos em 4K. Um exemplo disso é o Ori and the Will of the Wisps. Inclusive, está aqui no Quick Resume. Esse jogo está belíssimo, pessoal. O 4K, eu testei aqui na minha TV 4K. Ele roda até 120 quadros por segundo. Está muito bonito o jogo mesmo. Com HDR e tudo. Então, assim, ele não é limitado. É realmente um pequeno notável. Beleza? Um outro ponto positivo do nosso Xbox Series S. É simplesmente com relação ao ruído. Pessoal, é incrível. Você pode colocar o seu ouvido ali próximo do console. Que realmente, eu confirmei o que eu já tinha visto aí em redes sociais. O pessoal comentando. É muito silencioso. Silencioso demais mesmo. Impressionante. Você só sente o bafo quente ali. Que sai daquela região ali preta. Que é exatamente onde está o Cooler. E, diga-se de passagem, faz um excelente serviço. O console, já usei várias horas seguidas. E ele não aqueceu. Tudo dentro da normalidade. Já que você está falando aí de um hardware de grande tecnologia. E, naturalmente, esquenta, né? Mas, tudo dentro de um padrão aí. Pelos testes, ele gira em torno de 50 a 60 graus. Então, está de boa demais. Obviamente, nem tudo são flores. Temos que falar também dos pontos negativos. E, um deles, jogos não otimizados e o tamanho do SSD. São esses dois pontos aqui que precisam ser falados como pontos negativos. Então, voltando aqui para o meu menu de jogos. Os jogos que não estão com esse símbolo, não estão legais, pessoal. Até porque, o que acontece? A Microsoft, por questão aí de performance do videogame, ela fez assim. Os jogos do Series S, eles pegam aí como base o jogo do Xbox One S. E, para o Series X, pega como base os jogos do Xbox One X. Eu acredito que tem até capacidade de ficar muito mais bonito. Levando em conta que os jogos que tem essa otimização, como o Gears, como o Ori, O próprio Sea of Thieves está muito limpinho, muito bacana a imagem. Então, todos esses jogos que estão otimizados estão rodando muito bonito aqui no Series S. Então, possivelmente é uma questão de tempo. Mas, por enquanto, via retrocompatibilidade, eu preciso colocar que não fica legal, não. Principalmente numa tela 4K, você perde bastante qualidade. Mas, como eu falei, possivelmente com atualizações futuras, isso pode melhorar. Vamos então para o tamanho do SSD. Olha, vocês estão vendo aí que eu estou com 17 jogos instalados. Eu estou usando já mais de 90%. Então, obviamente que você tem uma limitação. Já se sabia disso. Então, você vai precisar priorizar, e aí vem o outro ponto, os jogos que são otimizados para deixar no SSD. E os demais, você pode colocar um HD externo e jogar de boa por ele. Beleza? Agora, logicamente que o tempo de carregamento, quando você fizer isso, ele vai diminuir também. Eu digo que vai diminuir também quando você usar no SSD. No HD externo, o tempo é maior. E assim como o Quick Resume, você também acaba se acostumando com essa maior velocidade nos loads. Obviamente que no HD externo, você vai sentir também a diferença. Se você não for aquele que adora jogar muitos, muitos jogos simultâneos, eu diria que não é impossível você, pelo menos nesse início, conseguir se virar com o tamanho do SSD do Xbox Series S. Mas também, obviamente, com os jogos da próxima geração tendo tamanho grandes, e aí realmente a gente vai ter essa limitação. Se for jogos aí de cento e poucos giga, no máximo, aí você vai conseguir deixar três jogos. Então, é um outro ponto para considerar. Obviamente, isso vai depender do perfil de cada um. Então, para concluir, pessoal, na minha opinião, vale muito a pena ter um Xbox Series S, por todos esses pontos positivos que eu falei. Pelos pontos negativos, os jogos que não estão otimizados podem ser otimizados. E com relação ao tamanho do SSD, ele tem o slot de expansão, que no momento não vale a pena você pensar nisso, porque se você for comprar uma memória extra de 1TB, você vai gastar mais 2.000, então mais antes você comprar o Series X. Mas, o que eu quero dizer é que no futuro, normalmente a tecnologia vai ficando mais barato, vai barateando, e aí você pode, então, fazer essa expansão, sei lá, daqui a uns dois anos. De momento, você tem que estar consciente que você tem essa limitação de espaço. E se precisar, usa os jogos aí que estão no Game Pass, que é um serviço maravilhoso, último custo-benefício da Microsoft. A Sony podia copiar tanto um serviço desse como a questão do Quick Resume. São boas práticas. O próprio Phil Spencer, recentemente, estava lendo uma notícia que ele elogiou muito DualSense, de fato, DualSense no PS5. É um controle espetacular. Eu acho que o que é bom é para ser replicado, copiado, aprimorado, enfim. O consumidor ganha quando as duas empresas, tanto a Microsoft e a Sony, vão melhorando aí para trazer melhores jogos e melhores experiências gamers para a gente. Tentei ser o mais objetivo possível. Quem tiver alguma dúvida com relação ao Series S, se quiser perguntar, pode deixar aqui a pergunta nos comentários. Teria o maior prazer em responder se eu souber. Então, agradecendo todo mundo que vem curtindo, comentando e compartilhando os vídeos aqui do canal. meu muito obrigado se você é novo por aqui. Deixa eu fazer aquele convite para você dar essa moral para a superação, fazendo a sua inscrição. Esse é o canal que eu trago gameplays, dicas e notícias do Universo Gamer. No mais, eu deixo aquele meu desejo de saúde e paz para todo mundo. Um forte abraço e até o próximo vídeo ou live. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho